Residindo na grande João Pessoa Me chamaram pra cantar numa igreja Eu cantei uns três hinos de fogo E poucos deram glória a Deus Quando aquele culto terminou O maiorral da igreja assim falou Este cantor aqui não canta mais Porque a igreja ele insultou Dizendo que quem não dá glória a Deus Até parece que já morreu Ele disse que quem não dá glória a Deus Até parece que já morreu Ele sabendo que eu sou de fogo E gosto do poder pentecostal Me convida pra uma igreja fria E ainda diz que eu fiz mal Só porque eu mandei eles darem glória Ao santo nome do Senhor A metade ficou espantada E o maiorral se levantou Me repreender porque mandei eles darem glória ao Senhor Me repreender porque mandei eles darem glória ao Senhor Comido de bicho morreu Herodes Por não dar glória ao nome de Jesus A gente ainda encontra crente assim Que proíbe da glória ao Senhor Esse frio ainda diz que vai pro céu Como é que ele vai se acostumar Se no céu é que vai ter barulho E trilhões de glória a Jeová Quem vai ao inferno ouve grito E o grito é ai, 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 ai É melhor ir para o céu comigo Que acostumar da glória, oh rapaz É melhor ir para o céu comigo Que acostumar da glória, oh rapaz Tchau, 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 tchau Eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória O Senhor é digno de glória Eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória O Senhor é digno de glória Aprenda comigo, meu irmão Eu estudei, é muito fácil Só tem duas sílabas Açuletre comigo Abra a boca, assim Isso Abra a boca Açuletre Muito bem Não é fácil